A CIDADE NO BRASIL Assim como as águas correm para o rio Vou correndo contra o tempo pra viver Sou mais um menino triste que não sabe Nessa vida aonde veio, aonde vai Eu só sinto uma tristeza que invade Nunca conhecer mamãe e nem papai Não sei por que que eu vim ao mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei E a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Quando as vezes sinto fome sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos me dou bem Quando chega o Natal eu também choro Porque nunca um presente eu ganhei Se papai não eu não sabe aonde eu moro Nem também meu endereço eu mesmo sei Não sei Por que que eu vim ao mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei Só sei E a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que encontro pela esquina Também sofre como eu a mesma dor No encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Me encontrarem na sarjeta de um bordel Lá no chão meu corpinho estendido Todos vão saber na vida Quem fui eu Não sei Por que que eu vim ao mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei E a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim E a minha casa é um banco de jardim E a minha casa é um banco de jardim E a minha casa é um banco de jardim E a minha casa é um banco de jardim E a minha casa é um banco de jardim E a minha casa é um banco de jardim